E aí galera, beleza? Trazendo esse vídeo para mostrar a atualização da loja atômica hoje 28 de maio de 2024 em Fallout 76. Mas antes, deixe seu like, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo! Aqui em notícias, a gente observa mais semana da carne, mais uma semana, ganhe carne de primeira dos eventos de corte de primeira e leve até o prato de carne do grã por títulos lendários. Pacote de confortos antigos, disponível por tempo limitado. Encha seu camp e comemórias de tempos antigos com pacote de confortos antigos. Final de semana com mutação em dobro, de 30 de maio a 3 de junho. Neste final de semana, participe do desafio de mutação em dobros nas operações diárias. E ainda está disponível o item bônus para os membros da Fallout First. Entre 7 de maio e 11 de junho, adquira a estação culinária do Mr. Fuzz de graça para todos os membros. Da Fallout First. Aqui em destacados, confortos antigos, nostalgia do pré-guerra. Nós temos o pacote de confortos antigos por 1.300 átomos. Inclui chapéu de engenheiro ferroviário, mochila de gaiola de pássaro, kit de cabana de madeira, vela de chifre decorado, teremin, assentos de cavalo de carrossel. 1.300 átomos. Temos o mega pacote de novo lar, 1.750 átomos. Inclui holmos de outono, gerador protótipo da Valtec pequeno, holmos de verão, fundação de piso laminado de madeira escura, taverna de Wydwood, letre luminoso novo lar do Refúgio 76, máquina de vendas de caixa registradora, holmos de inverno, kit de moradia contemporânea, fundações e pisos, laminado de madeira clara, papel de parede branco. Tudo por 1.750 átomos. Temos o pacote de moradia de rancho limpo, custando 1.200 átomos. Inclui papel de parede festivo, pia limpa, kit de moradia de rancho limpo, fundações e piso preto e branco, árvore de natal brilhante, vaso limpo, escadaria acarpetada. 1.200 átomos. Temos vela de chifre decorado, 250 átomos. Trago um pouco da realeza de eras passadas, 250 átomos. Chapéu de engenheiro ferroviário, custando 350 átomos. Mantenha todos os trens funcionando com chapéu de engenheiro ferroviário. Teremin, precisa de um instrumento menos tradicional, experimente o Teremin. Custando 400 átomos. Mochila de gaiola de pássaro, perfeito para voar pelos apalaches. 500 átomos. Assentos de cavalo de carrossel, a melhor parte de carrossel para o seu campi, 500 átomos. Kit de cabana de madeira. Encontre sua paz, pessoal e rústica nos apalaches com o kit de cabana de madeira. 400 átomos. Aqui na seção maiores sucessos, nós temos açougue de alvete, custando 1.050 átomos. Inclui taba de cortar de açougueiro, jarro de pés em conserva, carne de avali abatido, carne de avali abatido pendurado, tabela de cortes de bramin, açougue de alvete. 1.050 átomos. Temos um pacote de lamber os dedos, custando 960 átomos. Inclui gesto, vamos cozinhar, grelha de braminho azul, bandeira de um, galinheiro, geladeira actus ensanguentada, bandeira de carne e traje de churrasqueiro. Custando 960 átomos. Temos também um pacote de churrasqueiro, custando 700 átomos. Inclui a bandeira de um, grelha de churrasco prateada, grelha de churrasco preta, mochila de coulera de materiais perigosos para carne, bandeira de carne e traje do churrasqueiro. 700 átomos. Temos o item, tabela de cortes de bramin, qual é o seu corte preferido? Mostre o seu conhecimento de cortes de carne com a tabela de cortes de bramin, 200 átomos. Bandeiras de um e carne, o único conjunto de bandeiras que um verdadeiro carnívoro precisa, custando 240 átomos. Mochila de coulera de materiais perigosos para carnes, armazene todas as suas carnes perigosas dos ermos com essa mochila de coulera de materiais perigosos, 400 átomos. Grelha de bramin azul, faça alguns bifes de bramin na grelha de bramin azul, custando 400 átomos. Traje de churrasqueiro, prepare-se para assar um churrasco com traje de churrasqueiro. 640 átomos. E açougue de alvete, construa o melhor açougue dos apalachas com açougue de alvete, custando 560 átomos. Aqui na seção Special, ofertas especiais e gratuitas, a gente pode resgatar de maneira gratuita um Chaps Quest com o meu meu irmão. Cartaz um Chaps Quest com o meu meu irmão. Para mais informações, siga para Taxidermia, Van Lowe, desbloquear de graça. Temos também a faixa de escoteiro, a gente desbloqueia de graça. Temos aqui em promoção, garrafa de Nuka Cola. Nuka Cola, nunca é demais. A gente pode comprar por 125 átomos, ela está em promoção, ela custa 250 átomos. Temos também um pacote 100% Terror. O pacote está em promoção, o custo original é de 1.200 átomos, ele está saindo por 600 átomos. O pacote 100% Terror, inclui colete de segurança e caçador, tapetes de pele de destroçador, chapéus de segurança e caçador, pinturas de segurança e caçador, trajes de Billy das Más Notícias e acessórios de Billy das Más Notícias. Custando tudo, 600 átomos. Então pessoal, esse foi o vídeo, mostro na atualização da loja atômica, hoje 28 de maio de 2024. Obrigado por assistir, até a próxima, valeu!